Música 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 Obrigado. 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 Acabou, acabou, acabou Arruma, acaba Acaba del carro Doutra tchauzinho ai E tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau. Entrega a chave, empreendiu. Um pouco e a chave, ela vai deixar você chame. Entrega a chave, entrega a chave, entrega a chave inteiro. Entrega a chave, pisa som часто. o 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